Ei, pergunta, para aí, espera, espera, espera um pouquinho Você sabe quanto que está o quilo de picanha? Você não sabe? E quanto que está o quilo do arroz? Quanto que está o litro do leite? Tu sabe? Não? Então roda a vinheta, editor Salve, rapaziada! E aí, tudo beleza com vocês? Tudo na paz? Já inscrito nesse canal? Já é inscrito nesse canal? Se inscreva, aciona o sininho de notificação Para toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado, você ser notificada Beleza? E o vídeo de hoje está por reta O vídeo de hoje está do Balaco Barco Eu vou até um supermercado Para a gente descobrir qual é o real valor da cesta básica E você faz o seguinte Já deixa aqui seu comentário Quanto que está o valor da cesta básica aí na sua cidade Quanto está saindo o quilo do arroz O quilo do feijão O valor do quilo da picanha Então vamos até o supermercado? Roda a vinheta, editor Roda! Vai, roda e vambora! Um dos primeiros itens que a gente encontra aqui na cesta básica é o quê? É o nosso açúcar de cada dia, né? O açúcar está saindo, ó R$ 5,19 o quilo do açúcar, tá? Então vamos lá, vamos buscar o próximo Vambora! E finalmente chegamos no feijão O feijão carioca, ó Feijãozinho carioca Está saindo R$ 6,56 6,56 o quilo do feijão carioca, ó Vamos lá para o arroz Pacote de 20 quilos Está saindo R$ 22,61 Está vendo? Vou aproveitar e já vou levar também um pacotinho para casa, né? Vamos lá! Se você quiser levar uma Coca-Cola Uma Coca-Cola 2 litros Na sua cesta básica Está saindo o valor de R$ 9,59 Ó R$ 9,59 a Coca-Cola 2 litros E aí? Está compensando? Baixou ou não? Vamos lá! E o cafezinho 3 corações Está saindo R$ 14,98 Café 3 corações É... 500 gramas, ó Baixou ou não baixou? Vamos lá para o próximo Sabão em pó Dixon, tá? 1,6 kg Está saindo R$ 23,15 R$ 23,15 Não sei se está no preço, se está bom Se está ruim ou não Ó, você vai querer levar achocolatado? Achocolatado de uma certa marca aí que é famosa Tá? Que é uma marca famosa Você vai pagar R$ 7,99 Ó R$ 7,99 O achocolatado aqui Tá bom? Vamos ver mais Vamos ver mais produto aqui, ó Ah, tem o molho de tomate Molho de tomate Ó O mais em conta que tu vai encontrar É isso aqui, ó Dessa marca aqui Você vai pagar R$ 2,85 R$ 2,85 na unidade 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 Tem o óleo também aqui, ó Deixa eu mostrar o óleo para ti Aí você que sabe, ó Tá R$ 10,99 R$ 10,99 O óleo, ó É o quê? Vou levar um Vou colocar na cesta também, beleza? Vamos lá Deixa eu levar também esse Azeite também, ó R$ 28,50 Ó O azeite R$ 28,50 E agora chegou o ovo Vem Que viagem é, tá, véi? Sabe quanto que tá a dúzia do ovo? R$ 10,90 Ó A dúzia do ovo R$ 10,90 E aí, tá barato? Não Vambora E agora para você que tem criança em casa Chegou o leite Quanto será que tá o leite? O leite Tá saindo R$ 5,85 Essa caixinha, ó R$ 5,85 Tá o leite E aí, baixou? Aumentou? O que que você acha? Eu não sei vocês, rapaziada Mas eu tô tendo a sensação Que o preço Tá praticamente igual Não mudou muita coisa não, né? Não mudou muita coisa Mas vamos pro próximo item Tá faltando ainda macarrão Tá faltando a picanha Gente, será que eu vou conseguir encontrar picanha aqui nesse supermercado? É um supermercado grande, né? É uma rede bem grande Eu acho que eu vou conseguir encontrar picanha Mas não sei se eu vou conseguir encontrar picanha barata, né? Será que abaixou mesmo? Tô na parte aqui dos congelados, ó Ali, ó Os congelados lá atrás Será que baixou? Não sei, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá me faltando um item ainda Tá faltando o macarrão Mas eu não sei onde tá o macarrão Eu acho que eu tô no corredor do macarrão e da farofa Farofa da Jiqui Eu acho que eu tô no corredor do macarrão, sim É esse aqui Eu acho Olha só, achei o macarrão Esse macarrão aqui, ó Ele tá saindo R$3,75 A unidade do macarrão, tá? O sal O sal aqui eu encontrei Por R$2,85 Também o sal, ó Ó, sal R$2,85 E farofa Farofa Tem aqui, ó Aquela farofa pronta R$5,75 Também A farofa pronta O miojo Vocês gostam de miojo aí, ó Ó, o primeiro passo é ferver o miojo Depois colocar a água Não é primeiro ferver a água? Tá R$1,35 R$1,35 o miojo Tá? R$1,35 o miojinho Tele Agora Chegou o momento das carnes, hein? Eu acho que Da cesta básica Eu acho que eu vi todos os itens Se eu não vi Vocês que me perdoem Findeio esquecendo, né? Que esse ferante aqui Não é muito bom não, né? Peixes Tô aqui nos frios, ó Tá vendo? Frios Vamos começar pelos peixes Peixe congelado Filé Sem pele Ó Um sacão desse aqui, ó Ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá saindo R$18,25 Centavos Sem grama, tá? E agora Pra você que gosta De um cação O cação tá saindo R$15,00 Mas também, gente Pelo amor de Deus Eu só tenho dois pedaços, ó R$15,15 E pra você que curte Um salmãozinho Ó Salmãozinho É bom, hein? Hum Ai, meu Deus Tá saindo R$94,90 Esse pedaço aqui De salmão, ó Será que compensa? R$94,90 Esse pedaço De salmão aqui, ó Será que compensa? Vamos lá Então, peixe É isso aqui É essa base Né? Frango É Meu nutricionista Disse que a gente É o que come Eu ando comendo pizza Doce Chocolate É Cheguei à conclusão Que eu sou É gostoso Tá saindo R$12,99 O quilo Frango congelado Frango congelado R$12,99 O quilo Do frango Tá? Deixa eu ver O que é aqui Coxa sobrecoxa Tá R$5,99 Tá? Coxa sobrecoxa R$5,99 O quilo É o quilo da coxa sobrecoxa Tá? R$5,99 Chegamos na carne Eita Meu Deus Contra filé Rapaz Olha o contra Cadê a picanha, hein? Cadê a picanha? A ele Achei contra Deixa eu ver Isso aqui é contra Deixa eu ver quantos quilos tem aqui Tem 3,594 O preço No quilo Tá R$35,80 Contra filé O quilo Tá R$35,80 Essa peça aqui Com 3 quilos 3,600 Tá saindo R$128 Ó R$128,67 Centavos De contra Agora eu quero ver a picanha Lá ele, meu peze Vou atrás da picanha, hein? Não acha, hein? Vou atrás da picanha Será que tem picanha? Vamos ver Vamos pro açougue O açougue tá ali na frente, ó Deixa eu perguntar pro rapaz aqui Amigo, picanha tem por aqui Ou só lá, peça? Só ali, né? Valeu Valeu, irmãozinho Obrigado, viu? Ó, rapaziada Deixa eu ver aqui Picanha, hein? Eita Será que abaixou, pai? Deixa eu mostrar Aham Sei Traquião, velho Baixou aonde, né? Rapaziada Picanha, hein? Hum, deu até fome Picanha Picanha Ó o pedaço Ó Nossa, R$88,31 Ó Eu vou até virar a câmera Pra vocês verem que não é mentira Deixa eu virar aqui, ó Ó R$88,31, tá? E o quilo, ó Tá R$45,90 Tá? Da picanha Ó A fraldinha Tá R$28,36 Paleta R$23,00 Ó Contra filé Tá vendo? Tem muitas carnes aqui Tá vendo, ó Ó R$28,00 Só que a picanha, meu amigo A picanha Sei não, viu? Hum Sei não, viu? E aí, rapaziada A pergunta que fica Se você quiser comentar aí É o seguinte Picanha Maturata Nossa, essa maturata É boa, hein? Nossa senhora Mas tá R$65,90 O quilo, ó Ó R$65,90 O quilo Olha isso aqui, gente, ó Meu Deus Hum Olha isso, ó Deu até fome Tô salivando Tadinho 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 Que barra Tadinho Fiar 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 É E agora Se a gente me diz Baixou ou não baixou Já podemos comer picanha Já não podemos Aí é com vocês Entendeu? E agora Acho que é isso, né? Acho que é isso Não tem mais o que falar Já dá pra você ter uma base Se baixou ou não Eu acho que não Acho que os preços Continuam igual Né? Não baixou nada Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Já se inscreve aí no canal Deixa seu like Deixa aqui embaixo Comentário Se você acha que baixou Ou não baixou Quanto que tá o preço Da cesta básica Aí na tua cidade Beleza? Fiquem com Deus Valeu E até mais Fui E até mais